E olha, começa hoje mais uma edição do Country Blues em Rio Preto. O rodeio da cidade, pessoal, é considerado um dos três maiores do país, gerando cerca de 1.500 empregos diretos e indiretos. Leandro Weidmann está lá no recinto de exposições para mostrar para a gente como estão todos os preparativos aí de logo mais à noite. Ótimo dia para você, Weidmann. Como é que está? Está tudo pronto, né? Estou vendo que são os últimos detalhes. Boa tarde. Olá, Casa Grande. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Realmente, a movimentação é intensa aqui pelo recinto de exposições. Os últimos detalhes estão sendo ajustados. A gente pode ver lá ao fundo, onde a arquibancada toda coberta. Um pouquinho mais ali ao lado, os camarotes. Também o pessoal trabalhando, fazendo os últimos ajustes para essa festa que começa logo mais à noite. E aqui, o palco, onde grandes artistas vão passar durante todos esses dias de festa. E hoje à noite, quem se apresenta é a dupla João Bosco e Vinícius na Noite Solidária. A Noite Solidária, que já é tradição aqui no Rio Preto, Cal Tribus. Quem está aqui comigo é o Paulo Emílio, o organizador de toda essa festa. Cal Tribus, a Noite Solidária realmente não pode faltar, né? Com certeza. Esse ano, mais uma vez, destinamos 12 mil ingressos para várias entidades. O Fundo Social da Prefeitura e mais nove entidades. Então, a gente fica muito contente de abrir a nossa festa, ajudando as pessoas. Esse ano, um show muito legal de João Bosco e Vinícius. E fora isso, a gente vai ter um grupo de ilha solteira que eles vêm com mais de 60 pessoas, que é uma orquestra, que vão cantar algumas músicas raiz, vão fazer uma apresentação na arena. Então, com certeza, vamos ter a bênção com o padre aqui também. Então, com certeza, hoje vai ser uma noite legal para a gente abençoar e começar a nossa festa nessa Noite Solidária aí para tocar o evento a partir de amanhã também. As pessoas que ainda não compraram, podem comprar os ingressos para essa Noite Solidária? Com certeza, podem correr lá no... Tem várias entidades que estão vendendo, né? E, ao mesmo tempo, você pode correr lá no Cidade Norte, no Shopping Cidade Norte e no Shopping Guatemi, que são os pontos de vendas oficiais da festa, e correr. E a gente sempre fala para as pessoas correrem, comprar isso antecipado para evitar fila, evitar um ingresso falsificado, que às vezes vão comprar da mão de outra pessoa. Nós não podemos garantir ingressos que não são corretos. Então, vão aos pontos de venda para garantir a sua entrada o mais rápido possível. Paulo, e a partir de amanhã, a procuração de rodeios? Com certeza. Amanhã a gente abre a noite aí com o Henrique Juliano e montaria Zentouros, as outras provas, três tambores, o rodeio de carneiro. Então, amanhã já começa para valer o evento. Tá certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. Então, são muitas atrações até o próximo domingo. Lembrando que ainda vai ter aqui pelo palco Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano, Jorge e Matheus, Matheus e Cauã. Então, são muitas as atrações até o próximo domingo em mais uma edição do Cal Tribus, Marcelo. É isso aí, Wagner. Obrigado pela participação. Henrique Juliano, showzaço, nessa quinta-feira, lá em Rio Preto. Obrigado, uma boa tarde para você.